Um dos temas mais interessantes sobre a biologia é a extinção em massa de organismos. Mas vamos ver quais foram elas e por que elas foram tão importantes assim? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as extinções em massa. As extinções em massa são algo que aconteceram no nosso planeta desde a primeira vida que surgiu por aqui. Esse tipo de extinção, em essência, é um fator que faz com que a maioria dos seres vivos naquele período subitamente morra em um curto prazo de tempo. Mas calma, é normal que existam extinções e, de certa forma, é também importante, pois elas vão criar uma variabilidade de organismos maior no planeta e vão permitir que outros organismos, que não os de topo de cadeia, consigam alcançar esses patamares. Ou seja, sempre depois de uma extinção em massa, acontece uma explosão de diversidade até que outra extinção em massa aconteça novamente. Outro ponto importante é que nós falamos de períodos geológicos, ou seja, de muito tempo atrás e períodos muito longos. Então, é muito importante que você, ao menos, saiba a ordem deles para que você consiga acompanhar a aula de forma mais tranquila. Muitas vezes evidenciamos as extinções quando vemos fósseis de organismos e percebemos que eles não estão mais entre nós, como é o caso de dinossauros, por exemplo. E isso intriga os cientistas. Como que vários organismos podem sumir assim? O que leva a acontecer uma extinção de tantos seres ao mesmo tempo? Como poderíamos prever outras extinções em massa, inclusive a nossa? Na história, conseguimos elencar sete extinções em massa. Sim, sete, e não seis como vocês verão em alguns lugares, mas ficará mais claro quando eu explicar, para frente, cada uma delas. Também, no final, vou dar um bônus de informação para vocês. Então, preparados? Vamos lá! A primeira extinção em massa foi do Cambriano, há 600 milhões de anos atrás. Nesse período, o oxigênio atmosférico se aproximou de níveis que temos hoje e grande parte da diversidade de espécies começou a surgir. Porém, em contrapartida, várias espécies de equinodermos, brachiopodes e conodontes acabaram morrendo nesse período. O problema dessa extinção, em relação às outras, é que temos poucos fósseis ou informações muito escassas sobre ela, o que faz com que muitos autores não considerem essa como uma extinção em massa. A segunda é a Ordoviciano-Siluriano, há 444 milhões de anos atrás. Essa extinção eliminou os brachiopodes, crióides, equinóides e também quase os trilobitas, esse último especialmente sendo famoso. Provavelmente, essa extinção foi ocasionada por uma erupção no Sol que trouxe muitos raios gama. E ao contrário do que você pode imaginar, que todos iriam se transformar no Hulk, na vida real, fez com que aumentasse os raios ultravioleta que incidiram no planeta e, como consequência, houve uma era glacial. A terceira é o Devoniano-Superior, há 360 milhões de anos atrás, que foi diferente das outras, pois aconteceu aos poucos, mas acabou, no final, eliminando 70% da vida marinha. Coitado do Aquaman nessa época. Os principais extintos foram os corais e os placodermos. Ainda não se sabe ao certo qual foi a sua causa, mas existe a hipótese de que sucessíveis impactos de meteoros na Terra, uma glaciação e a redução do dióxido de carbono na atmosfera foram as principais causas dessa extinção. A quarta é a Permiano-Triássica, há 251 milhões de anos atrás. Foi considerada a maior extinção de todas, pois eliminou 96% de toda a vida marinha e 50% das famílias viventes na Terra, acabando de vez, por exemplo, com os trilobitas. Essa extinção aconteceu em três fases. A primeira foram mudanças climáticas, a segunda foi quedas de meteoros, e a terceira foram erupções vulcânicas e mudanças climáticas novamente. A quarta extinção é a do Triássico-Jurássico, há 200 milhões de anos atrás, onde 20% dos animais marinhos foram extintos, e o grupo de dinossauros, chamados arcossauros, também foram extintos. Outros anfíbios grandes dessa época também foram para o saco. Nessa extinção, ainda não temos evidências concretas do que aconteceu, mas existem hipóteses que ela foi causada por mudanças no nível do oceano, impacto de asteroides, erupções vulcânicas e aquecimento global. A sexta foi a do Cretáceo-Terciário, há 65,5 milhões de anos atrás. E também pode ser encontrada como nome KT, em referência a essas duas épocas. Nessa aqui, foram extintas em torno de 60% da vida na Terra, e nesse grupo estão incluídos os dinossauros como conhecemos. Nós explicamos ela melhor em um vídeo de dinossauros aqui do canal. Dá uma olhadinha lá, é bem interessante. E por fim, a sétima extinção em massa é da época do Holoceno. Aqui estamos falando da nossa época atual, a extinção de uma grande quantidade de animais e plantas causadas principalmente pelo ser humano. E quando falamos de grande, é grande mesmo. São estimados mais de 2 milhões de espécies extintas nesse período, sendo que podemos chegar a 140 mil espécies por ano. E isso está ocorrendo principalmente pela perda de habitat das espécies para construções de agricultura e pecuária, pela poluição de águas, como efluentes domésticos e industriais, do solo, no caso os agrotóxicos, e do ar, com as fumaças de queimadas e combustão de carros e indústria. Algumas espécies invasoras também são um problema, além das mudanças climáticas e outros. Temos que destacar que essa taxa vem aumentando nos últimos 50 anos. Também temos que falar que essa extinção tem sido debatida na comunidade científica. Então muitos cientistas ainda não consideram essa como uma das extinções em massa. O bônus que eu vou falar para vocês é a extinção da megafauna, que aconteceu há 20 mil anos atrás. Que foi uma extinção, mas não foi considerada uma extinção em massa. Ela acabou com quase todos os animais gigantes que viviam nas Américas. Por isso nós vemos imagens de mamutes, preguiças gigantes, tigre-dente de sábio e por aí vai, e não encontramos nenhum deles hoje em dia. Mas qual é a causa dessa extinção? Bom, são dois fatores. Os fatores climáticos, ou seja, os animais se extinguíram devido à grande quantidade de mudanças climáticas que ocorreram nesse período. Por exemplo, o fim da Era do Gelo, o que provocou uma grande mudança no ambiente e esses animais não conseguiam se adaptar. E o fator antrópico, que é devido à coexistência desses animais com o ser humano. Devido à glaciação, os ambientes foram se tornando cada vez mais inóspitos para o ser humano e dessa maneira não era fácil encontrar alimento. A megafauna, ou esses animais gigantes, era muito tranquila por não terem predadores naturais. Então, para o ser humano, ficou fácil caçar esses bichos por aí. E a gente acabou fazendo isso até bem demais. Viram como o mundo constantemente vive passando por mudanças e os organismos sempre se modificam? Não se esqueçam que aqui no canal a gente tem aula de biologia toda quarta-feira e todo domingo uma aula de curiosidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!